Se for pra falar, se for pra falar de amor, eu vou pensar em você, em nós, em cada lugar, em cada momento nosso, do teu sorriso, do teu olhar, que me fez tão bem. Eu sei que não se esquece fácil, não há memória que apague, um amor verdadeiro, não se estoura ao sujeito de cuidar de nós. Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir, sei que foi embora e eu fiquei aqui, mas quer saber, vou te esperar, ainda existe amor. Eu vou lembrar, eu vou lembrar, leva cada gesto seu, e te guarda, em meus sonhos, em cada canto meu. Não vá me esquecer, lembra do que prometeu, você vai me amar, juntos seremos, só você e eu. Eu sei que não se esquece fácil, não há memória que apague, um amor verdadeiro, nossa história, nosso jeito, de cuidar de nós. Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir, sei que foi embora e eu fiquei aqui, mas quer saber, vou te esperar, e nada vai mudar, mesmo que o mundo tenha que enfrentar, distância nenhuma vai nos separar, com você posso ser quem eu sou. Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir, sei que foi embora e eu fiquei aqui, mas quer saber, vou te esperar, e nada vai mudar, e nada vai mudar, mesmo que o mundo tenha que enfrentar, distância nenhuma vai nos separar, com você posso ser quem eu sou. Que o amor ainda pode resistir, sei que foi embora e eu fiquei aqui, mas quer saber, vou te esperar, ainda existe amor. Se for pra falar, se for pra falar de amor, eu vou pensar. Em você, em nós, em cada lugar, em cada momento...